Música Eu interpreto a Mila O Milo, que logo de cara se apaixona pela Mila Sempre pronto pra qualquer aventura, qualquer maluquice E ele é um usuário muito assílio do Metias Coisas mudaram, né? A gente ficou dependente desse aparelhinho Minha história, eu conheci o meu marido, tive de relacionamento Eu sou casado há 12 anos, então eu sou, eu era solteiro numa época que não existia isso Então não tenho aplicativo, mas de vez em quando eu entro nos aplicativos junto com os amigos Pra ver, pra brincar de dar match e não dar match Só pra exercitar um pouco, né? Mas no aplicativo dos outros Música Ela fica nessa briga o tempo inteiro entre seguir o coração E entrar nesse relacionamento de cabeça E manter seus ideais de liberdade Ela é contra casamento, ela não acredita em namoro, essas coisas Música A Lara é dona de uma agência de publicidade Tem uma parceiraça que é a Mila, personagem da Luana E elas vivem em busca de um relacionamento, em busca de um amor Vão passar por muitas situações divertidas nessa busca Por um par, vamos dizer, ideal pra elas, pra cada uma Além dessa coisa divertida, dessa busca, eu vejo uma coisa assim muito A solidão delas, né? A solidão desses personagens Eu acho muito bonito isso, porque ela foi casada há 12 anos Aí o filho cresceu, ela separou Música As tramas são muito mais femininas, né? Enquanto, eu vou dar um exemplo Enquanto no primeiro era muito mais sexualizado, digamos assim, né? Era sobre o desejo masculino de tão trisal, por exemplo Nessa não, nessa a gente tem tramas muito mais femininas, né? Tipo, a Mila, por exemplo, que é uma das nossas protagonistas Que é a nossa protagonista que não quer entrar em gaiola, digamos assim Das convenções sociais tradicionais, né? De casamento e tal Claro que esses dois, né? Pra poder falar na internet Meu marido, general Marcelo Gomites Mantenedor da ordem Esta é minha esposa Dona Úrsula Gomites Eu sou mantenedora da ordem Através dos remédios Eu sou psiquiatra Excelente conselheira Mas que, assim como os outros personagens da série Também está buscando alguma relação Alguma aventura Mas ela encontrou Ela encontrou Ah, encontrou Vocês vão ver Encontrou? Eu sei que você encontrou E você também, Gomites É que eu não posso dar história O Chicovão é um personagem, assim, complexo, assim Porque ele é meio, né? Tá nem aí Ele pega todo mundo E não repete date e tal Mas ao mesmo tempo ele tem uma Ele é encantador, assim, em algum lugar Ele tem um carisma único Carlete, a mãe da Luana Martal Que é a personagem Mila E é uma hiponga Uma mulher hip Ela e o marido Extremamente modernos Assim, com conceitos Bastante Conflituosos em relação às pessoas caretas São zero caretas O elenco mudou, né? As histórias A essência delas continuou Mas as histórias se modificaram um pouco Porque também muitos anos se passaram, né? Somos outros Depois de tudo o que aconteceu E eu acho que a gente também vem com Um olhar mais feminino Na maioria das vezes A gente está acostumado a ver A liberdade masculina, né? De ir e vir De estar com uma pessoa hoje Outra amanhã E isso ser visto de forma Positiva, né? Pela sociedade Mais aceita, digamos assim E agora a gente tem ali Duas protagonistas femininas fortes Que se envolvem em muitas relações Estão em busca, né? Do par perfeito E é isso Eu acho que a gente consegue colocar agora A mulher nesse lugar de liberdade E é isso Com um olhar feminino, né? Duas diretoras, né? Uma autora também Olha a madeira Olha a madeira